O que é o processo de transformação? Nós entramos num processo de transformação muito grande no mundo, nós estamos vivendo uma era completamente diferente, e essa pergunta de fato, o que nos fez mudar? Existe uma expressão que mostra que você está envelhecendo, é quando você diz, no meu tempo. Quando você começa a comparar com a sua juventude, você está entrando na fase do desmanche, você já não se adapta mais a esse mundo. Eu sei que eu percoço ao outro mundo, eu digito no celular o indicador, jovens com os polegadas. Quando eu tenho que colocar um emoji, um emotivo, eu tenho que olhar, eu tenho que botar óculos, eu não acho. Os jovens passam a mão pelo aparelho e sentem qual é o correto. Eu fico botando, fico botando coisinhas coloridas junto com a imagem. Todas as vezes que alguém desfaixa um e-mail, um anexo, e não coloca o anexo, tem mais de 40 anos. Manda o anexo e não vai o anexo, tem mais de 40. Isso é típico de gente mais velha. Daí manda o outro e-mail, agora o anexo. O mundo está se transformando. Eu fui formado e bem formado em uma licenciatura e me ensinaram a usar um mimeógrafo. Eu sei usar um mimeógrafo alto. Eu sei usar retroprojetor. Eu sei usar link paper, decorex, papel cartão. Tudo isso não serve para sêmen algum, para dizer de uma forma elegante, em mim e família. Não serve para sêmen algum. Quem não entendeu de novo, pergunta, o colega, minha safada, o que eu estou querendo dizer. O que que transformou o mundo, gente? O que fez o mundo se transformar? Como é que nós rompemos as coisas do jeito que elas são? Como é que nós passamos de onde nós estamos para esse estágio atual? Que forças sociais nos transformaram? Como é que alguém sai do costume da tradição? Como é que alguém desenvolve algo que não seja repetição ou decente? Eu tento entender há muito tempo, e quero compartilhar com vocês essas reflexões, saber como funciona o cérebro humano. E aprendi com neurocientistas, que não são da minha área, tive que ler muito sobre neurociência, de que os neurônios não apenas se comunicam em impulsos elétricos, mas que no momento que os neurônios estabelecem um hábito, um conhecimento, uma prática, eles estabelecem uma ligação permanente. E cada vez que eu repito aquele hábito, eu volto a usar o mesmo canal, como se fosse um fio ou um tubo. Logo, o primeiro dado biológico é que fazer as coisas do mesmo jeito que você sempre fez, ajuda a gastar menos energia, e o cérebro, como é uma máquina maravilhosa e absolutamente inteligente, ele busca gastar menos energia. O cérebro humano busca repetir. Observe, quem é casado, sabe que dorme no mesmo lugar, sempre. E quando você sai para um hotel, como eu saio, dormindo sozinho, eu durmo no mesmo lugar. do mesmo lado, eu não ocupo o outro lado. E isso se repete. Ninguém me obriga a fazer isso. Nós tendemos a repetição, nós tendemos ao processo de entrar numa zona de conforto. O cérebro humano se sentindo, repetindo. Homens adoram sentar no sofá, no mesmo lugar. Ver TV, com o seu controle remoto, comer as mesmas coisas. Homens, em geral, não gostam de sair de casa. Anuncia uma mulher antes da festa, a gente vai embora cedo, não é? Que é para não ter a chance de diversão. Mulheres gostam mais da festa, de dançar. Homens, em geral, só dançam para o acasalamento. só. Filho com isso, não fazem mais nada. Ora, a nossa tendência é a busca da repetição. Nosso esforço é sempre a busca da repetição. Nós amamos a repetição. Toda vez que eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que ter um esforço novo, que gasta mais energia. Veja, por que que você gosta das músicas da sua juventude? Por que que as pessoas cantam com emoção a música da juventude? Não é porque ela seja melhor, mas é porque ela é conhecida. Tudo aquilo que eu gosto em culinário remete a gostos da minha infância. Eu adoro pinhão, só que pinhão não tem gosto de nada. Pinhão tem gosto do sal que eu coloco na água. Pinhão é uma massa de repouco, é um vé da rosca, um entupidor, aquilo não tem gosto de absolutamente nada. E não obstante, quando tem pinhão, eu volto a ser a criança e minha avó tinha um fogão a lenha e colocava pinhão em cima de fogão a lenha. Isso me traz uma alegria, mas qual é o gosto de pinhão? Nenhum. Quem viu aqui a animação Ratatouille, que tem um ratinho cozinheiro, que tem um crítico de culinária e emociona quando ele tem acesso ao prato da infância dele. Esse prato com legumes francês chamado Ratatouille. Ele se emociona quando ele volta para essa memória. Os gostos funcionam assim. A nossa casa tem menos variáveis do que a rua. Logo, a nossa casa gasta menos energia cerebral. Quase todo mundo gosta de voltar à casa. Porque ao chegar à casa, ao entrar dentro de casa, eu reencontro alegrias ou pelo menos coisas conhecidas. Isso é fundamental para eu entender o processo que leva a gostar de coisas conhecidas. Por isso, um cientista russo chamado Pavlov, no século XIX, estudou com cachorros, fazendo um apito e depois um sino agudo e aí a comida. Os cachorros passavam a babar, a salivar quando escutavam uma ação. Meu corpo responde a impulsos. Meu corpo responde automaticamente de tal forma que se eu tiver que pensar é complicado. Quando eu estou dirigindo, eu não fico pensando agora vou engatar a primeira. Agora darei sinal de luz. Porque o cérebro vai tornando isso automático. Aliás, se eu tiver que pensar, eu dirijo mal. Eu não ando pensando, agora eu colocarei esse pé à frente que o meu objetivo é trazer o de trás no próximo. E agora que ele chegou eu coloco de novo. Não. Eu não penso mais nisso. Porque o cérebro vai funcionando como estudou Pavlov na repetição. E aí vem uma pergunta óbvia. É melhor repetir ou ousar? Como é que alguém muda? Como é que alguém sai da sua zona de conforto? Olhando para esse peixinho empreendedor? Todo mundo vai dizer mas que maravilha ele está saindo da zona de conforto. Ele está abandonando um local lotado e indo para um local melhor. Bem, e se tiver um gato esperando esse flying sushi ali com o peixinho caia? E se o outro aquário não for água mas um ácido transparente e se não houver comida no outro aquário toda vez que eu arrisco eu tenho que apostar estrategicamente em algo que eu não domino e não sei. É muito difícil mudar. É muito difícil sair de uma zona de conforto. É muito complicado fazer de forma distinta. Porém, existe uma regra. essa regra universal para a física para a biologia para a filosofia. Tudo está em transformação. Quando vocês entraram nesse espaço essa noite vocês eram uma pessoa ao saírem vocês serão outra. Mais velhos como eu com mais conhecimento e diferentes. As cadeiras nas quais vocês estão sentados não serão as mesmas que erram ao início desse encontro. Tudo está em transformação. Tudo está avançando na transformação. Todos que estão nesse ambiente inclusive principalmente eu iremos morrer um dia. que estão em transformação. São as mesmas em transformação. São em transformação. Obrigado.